Tchau. 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 Por ser muito mais saudável, a verdade, a guerra, por ser a vida, de mimar, 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 de mimar. Não se inscrever, nem tanto de novo. Agora, o senhor? E o segundo, o último, diz que o terceiro corpo, em 90 metros dessa serata, indica, ou indica, e diga-a-a-tua-tua. E essa é ação. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.